Queria mandar um abraço ao pessoal da minha academia Natural Fitness Onde tem também pedalo Lá não tem remusado Pedala, 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 pedala Todo mundo pedalando Pedala É, desde pequenininha Ela não sabe o que fazer Quem ainda não sabe, se prepare pra viver Abraça as perninhas e sente devagar Ajeita suas cadeiras e prepara pra voar Pedala, manhinha, vai, vai Pedala, manhinha, pedala, manhinha, sim Pedala, manhinha, pedala, manhinha Pedala, manhinha, pedala, manhinha É, desde pequenininha Sabe dar bisício Quem ainda não sabe, se prepare pra viver Abraça as perninhas e sente devagar Ajeita a coreografia, vambora, vambora Pedala, pedala, pedala Pedala, sucesso Pedala, mamãe, voa Pedala que eu vou Pedala, se tia Chora, viola E pedalando agora Ajeita comigo Olha a bicicleta Olha o pedão Olha o zique Salvador E a galera Desde pequenininha Ela não sabe fazer Quem ainda não sabe, se prepare pra brindeir Abraça as perninhas e sente devagar Ajeita agora Vai, não pedala Não vai Pedala, pedala, pedala Vambora, vambora Pedala, pedala, pedala Pedala, manhã, pedala Isso é sucesso Pedala, titio Pedala, negão Pedala, mamãe, pedala Pedala, manhã, pedala, negona Pedala, pedala Desde pequenininha Ela também não sabe andar Quem ainda não sabe, se... Abraça as perninhas e sente devagar Ajeita a sua cadeira E vai comigo Pedala, pedala, pedala Vambora, verão é moço E pedala, negão Isso é sucesso Pedala, negu Pedala, negu Pedala, negu Pedala, negu Pedala, pedala Agora aqui comigo Sim Pedala, pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, negu Imagina o carnaval Isso E pedala, titio E pedala, ribira Deixa eu vir Pedala, ribira Alô, churrasco Pedala, pedala Pedala Vambora Deixa de besteira E vem assim Pedala, vambora Pedala, pedala Pedala, pedala Vambora, negu Vambora Negu Turu 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 Pedala